Salve, 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 estamos em Chique Chique fazendo uma reportagem, né, aqui o pessoal, os alunos indo e voltando aí da Zona Rural para estudar em Chique Chique Tem uns que vão agora, voltando para a Zona Rural e tem outros chegando, meu povão de Chique Chique E aqui é Rafael Rai, alô Ronaldo, alô Adriano, alô Itamar, alô Ronaldo Rodrigues, meu primo, alô Daílta, alô Beto Velha, alô Lilia, né, a todos vocês que estão em São Paulo, Brasília e Piauí, onde quer que você esteja, pessoal Onde quer que você esteja mostrando aqui o Rio São Francisco E aqui é Rafael Raios, segue aí meu canal de Youtube, Rafael Meira de Oliveira e se inscreva Toda a reportagem de Chique Chique no canal de Youtube, Rafael Meira de Oliveira e no Instagram, Rafael Raio Trovoada Segue aí também meu Facebook, meu novo Facebook, Trovão Raio, é isso aí pessoal Tamo junto e misturado, diretamente da cidade mais chique do país, alô vocês da região de Irecê, Ibipeba Morro do Chapéu, João Dourado, América Dourada, Formosa do Rio Preto Alô vocês de Barreira e Botirama, Barra do Rio Grande, Barro Vermelho, Itapera Vocês de Porto de Paia, Porto Alegre, Vanderlei Vocês da Sambaíba, Pau Daco, vocês de Barra do Rio Grande, alô minha amiga Reinanda Aí em Mopará, ela que é de Chique Chique Alô meu amigo José Ivano Daniela, alô Delírio, Lívio, Yasmin, Itur São Paulo Vocês de Jundiaí, Sorocaba, Guarulhos Pessoal, e aqui eu vou encerrando a minha participação, valeu, um abraço Rafael Raio, fazendo as minhas publicações Alô o gigante de São Paulo, Rogério Senna, alô Anderson, alô Maria de Souza, alô Márcia de Figueiredo, Maria de Figueiredo Todos os abraços pessoal de Marreca Velha, vocês de Nova Vida, Alçado da Boa Vista E parece que tá assim com quem vai chover, viu pessoal O clima aqui tá meio aqui quente, mas também meio abafado, viu Tá um tempo aqui meio abafado Estamos aqui mostrando a hipoeira E ali tem umas nuvezinhas no céu Pode chover hoje em Chique Chique Pode chover em lugares isolados em Chique Chique O tempo tá assim com as nuvens E aí pessoal, aqui é Rafael Raio Encerrando as minhas publicações Valeu, meu povão Se joga ferramenta Ué, e aqui tá aquele sozinho Galera, só tomando uma, meu compadre Só tomando uma, minha comadre Só tomando uma gelada, meu compadre É isso aí, tamo junto e misturado Rafael Raio diretamente De Chique Chique da Bahia, meu povão E aqui eu vou encerrando as minhas publicações Diretamente da cidade mais chique do país Alô vocês de Petrolina, Pernambuco Vocês de Piauí Vocês de Minas Gerais, Distrito Federal Salvador, Bahia Vocês de Chique Chique E da região de Erecer Valeu, valeu, meu povão Alô vocês de Tocantins Alô vocês de Remanso, Pilão Arcado Valeu, meu povão Santo Sé, Santa Maria da Vitória Vitória da Conquista Ceará Fortaleza João Pessoa da Paraíba Piauí Aonde quer que você esteja, pessoal Valeu, Rafael Raio Diretamente de Chique Chique Segue aí no canal Rafael Meira de Oliveira E meu Instagram Rafael Raio Trovoada E aqui Mostrando essa linda Paisagem aqui É Chique Chique Aqui é Ipueira O Rio São Francisco Aqui é Chique Chique, viu pessoal Tchau E aqui eu vou me despedir E aqui eu vou me despedir